Ano Bíblico 26 de Março Primeiro Livro de Samuel Capítulo 11 O Amonita Naás avançou contra a cidade de Jades de Leade e a cercou, e os homens de Jades lhe disseram, Faça um tratado conosco e nos sujeitaremos a você. Contudo, Naás, o Amonita, respondeu, Só farei um tratado com vocês, sob a condição de que eu arranque o olho direito de cada um de vocês e assim humilhe todo o Israel. As autoridades de Jades lhe disseram, Dê-nos sete dias, para que possamos enviar mensageiros a todo Israel. Se ninguém vier nos socorrer, nós nos renderemos. Quando os mensageiros chegaram a Jibeá, cidade de Saúl, e relataram essas coisas ao povo, todos choraram em alta voz. Naquele momento, Saúl estava trazendo o gado do campo, e perguntou, O que há com o povo? Por que estão chorando? Então lhe contaram o que os homens de Jabes tinham dito. Quando Saúl ouviu isso, o Espírito de Deus apoderou-se dele, e ele ficou furioso. Apanhou dois bois, cortou-os em pedaços, e, por meio dos mensageiros, enviou os pedaços a todo o Israel, proclamando, Isto é o que acontecerá aos bois de quem não seguir Saúl e Samuel. Então o temor do Senhor caiu sobre o povo, e eles vieram unânimes. Quando Saúl os reuniu em Bezeque, havia trezentos mil homens de Israel e trinta mil de Judá. E disseram aos mensageiros de Jabes, Digam aos homens de Jabes de Leade, Amanhã, na hora mais quente do dia, haverá libertação para vocês. Quando relataram isso aos habitantes de Jabes, eles se alegraram. Então os homens de Jabes disseram aos amonitas, Amanhã, nós nos renderemos a vocês, e poderão fazer conosco o que quiserem. No dia seguinte, Saúl dividiu seus soldados em três grupos. Entraram no acampamento Amonita na alta madrugada, e os mataram até a hora mais quente do dia. Aqueles que sobreviveram se dispersaram de tal modo que não ficaram dois juntos. Então o povo disse a Samuel, Quem foi que perguntou, Será que Saúl vai reinar sobre nós? Traze-nos esses homens, e nós os mataremos. Saúl, porém, disse, Hoje ninguém será morto, pois neste dia o Senhor trouxe libertação a Israel. Então Samuel disse ao povo, Venham, vamos a Gilgal, e reafirmemos ali o reino. Assim, todo o povo foi a Gilgal, e proclamou Saúl como rei na presença do Senhor. Ali ofereceram sacrifícios de comunhão ao Senhor, e Saúl e todos os israelitas tiveram momentos de grande alegria. Primeiro livro de Samuel, capítulo 12 Samuel disse a todo o Israel, Atendi tudo o que vocês me pediram, e estabeleci um rei para vocês. Agora vocês têm um rei que os governará. Quanto a mim, estou velho e de cabelos brancos, e meus filhos estão aqui com vocês. Tenho vivido diante de vocês desde a minha juventude até agora. Aqui estou. Se tomei um boi ou um jumento de alguém, ou se explorei ou oprimi alguém, ou se das mãos de alguém aceitei suborno, fechando os olhos para a sua culpa, testemunhem contra mim, na presença do Senhor e do seu ungido. Se alguma dessas coisas pratiquei, eu farei restituição. E responderam, Tu não nos exploraste, nem nos oprimiste. Tu não tiraste coisa alguma das mãos de ninguém. Samuel lhes disse, O Senhor é testemunha diante de vocês, como também o seu ungido é hoje testemunha, de que vocês não encontraram culpa alguma em minhas mãos. E disseram, Ele é testemunha. Então Samuel disse ao povo, O Senhor designou Moisés e Arão, e tirou os seus antepassados do Egito. Agora, pois, fiquem aqui, porque vou entrar em julgamento com vocês perante o Senhor, com base nos atos justos realizados pelo Senhor, em favor de vocês e dos seus antepassados. Depois que Jacó entrou no Egito, eles clamaram ao Senhor, e ele enviou Moisés e Arão para tirar os seus antepassados do Egito e os estabelecer neste lugar. Seus antepassados, porém, se esqueceram do Senhor, seu Deus. Então ele os vendeu a Císera, o comandante do exército de Azor, aos filisteus e ao rei de Moabe, que lutaram contra eles. Eles clamaram ao Senhor, dizendo, Pecamos, abandonamos o Senhor e prestamos culto a Baalins e aos portes sagrados. Agora, porém, liberta-nos das mãos dos nossos inimigos, e nós prestaremos culto a ti. Então o Senhor enviou Jerubaal, Barak, Jefté e Samuel, e os libertou das mãos dos inimigos que os rodeavam, de modo que vocês viveram em segurança. Quando, porém, vocês viram que Naás, rei dos Amonitas, estava avançando contra vocês, me disseram, Não, escolha um rei para nós, embora o Senhor, o seu Deus, fosse o rei. Agora, aqui está o rei que vocês escolheram, aquele que vocês pediram. O Senhor deu um rei a vocês. Se vocês temerem, servirem e obedecerem ao Senhor e não se rebelarem contra as suas ordens, e, se vocês e o rei que reinar sobre vocês, seguirem o Senhor, o seu Deus, tudo lhe irá bem. Todavia, se vocês desobedecerem ao Senhor e se rebelarem contra o seu mandamento, sua mão se oporá a vocês, da mesma forma como se opôs aos seus antepassados. Agora, preparem-se para ver este grande feito que o Senhor vai realizar diante de vocês. Não estamos na época da colheita do trigo? Pedirei ao Senhor que envie trovões e chuva para que vocês reconheçam que fizeram o que o Senhor reprova totalmente quando pediram um rei. Então Samuel clamou ao Senhor, e naquele mesmo dia, o Senhor enviou trovões e chuva. E assim, todo o povo temeu grandemente o Senhor e Samuel. E todo o povo disse a Samuel, Ora ao Senhor, o teu Deus, em favor dos teus servos, para que não morramos, pois a todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir um rei. Respondeu Samuel, Não tenham medo. De fato, vocês fizeram todo esse mal. Contudo, não deixem de seguir o Senhor, mas sirvam o Senhor de todo o coração. Não se desviem para seguir ídolos inúteis, que de nada valem nem podem livrá-los, pois são inúteis. Por causa de seu grande nome, o Senhor não os rejeitará, pois o Senhor teve prazer em torná-los o seu próprio povo. E longe de mim, esteja a pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Também lhes ensinei o caminho que é bom e direito. Somente temam o Senhor e sirvam-no fielmente de todo o coração e considerem as grandes coisas que Ele tem feito por vocês. Todavia, se insistirem em fazer o mal, vocês e o seu rei serão destruídos. Primeiro livro de Samuel, capítulo 13. Saúl tinha 30 anos de idade quando começou a reinar e reinou sobre Israel 42 anos. Saúl escolheu 3 mil homens de Israel. 2 mil ficaram com ele em Miqumás e nos montes de Betel e mil ficaram com Jônatas em Jibeá de Benjamim. O restante dos homens ele mandou de volta para suas tendas. Jônatas atacou os destacamentos dos filisteus em Jibeá e os filisteus foram informados disso. Então, Saúl mandou tocar a trombeta por todo o país dizendo que os hebreus fiquem sabendo disto. E todo o Israel ouviu a notícia de que Saúl tinha atacado o destacamento dos filisteus, atraindo o ódio dos filisteus sobre Israel. Então, os homens foram convocados para se unirem a Saúl em Gilgal. Os filisteus reuniram-se para lutar contra Israel com 3 mil carros de guerra, 6 mil condutores de carros e tantos soldados quanto a areia da praia. Eles foram a Miqumás, a leste de Bet-Aven e lá acamparam. Quando os soldados de Israel viram que a situação era difícil e que o seu exército estava sendo muito pressionado, esconderam-se em cavernas e buracos, entre as rochas e em poços e cisternas. Alguns hebreus até atravessaram o Jordão para chegar às terras de Gade e de Gileade. Saúl ficou em Gilgal e os soldados que estavam com ele tremiam de medo. Ele esperou sete dias, o prazo estabelecido por Samuel, mas este não chegou a Gilgal e os soldados de Saúl começaram a se dispersar. E ele ordenou, tragam-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saúl então ofereceu o holocausto. Quando terminou de oferecê-lo, Samuel chegou e Saúl foi saudá-lo. Perguntou-lhe Samuel, o que você fez? Saúl respondeu, quando vi que os soldados estavam se dispersando e que não tinhas chegado no prazo estabelecido e que os filisteus estavam reunidos em Miquimás, pensei, agora os filisteus me atacarão em Gilgal e eu não busquei o Senhor. Por isso, senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Disse Samuel, você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou o homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Então, Samuel partiu de Gilgal e foi a Jibeá de Benjamim e Saúl contou os soldados que estavam com ele. Eram cerca de seiscentos. Saúl e seu filho Jônatas, acompanhados de seus soldados, ficaram em Jibeá de Benjamim, enquanto os filisteus estavam acampados em Miquimás. Uma tropa de ataque saiu do acampamento filisteu em três divisões. Uma foi em direção a Ofra, nos arredores de Suau. Outra em direção a Bet-Oron e a terceira em direção à região fronteiriça de onde se avista o vale de Zeboim diante do deserto. Naquela época, não havia nem mesmo um único ferreiro em toda a terra de Israel. Pois os filisteus não queriam que os hebreus fizessem espadas e lanças. Assim, eles tinham que ir aos filisteus para afiar seus arados, enxadas, machados e foices. O preço para afiar rastelos e enxadas era oito gramas de prata e quatro gramas de prata para afiar tridentes, machados e pontas de aguilhadas. Por isso, no dia da batalha, nenhum soldado de Saúl e Jônatas tinha espada ou lança nas mãos, exceto o próprio Saúl e seu filho Jônatas. Aconteceu que um destacamento filisteu foi para o desfiladeiro de Mickey Mouse. Querido ouvinte, que Deus lhe abençoe. Se você ainda não é inscrito no canal O Bom da Bíblia no YouTube, se inscreva e ative o sininho das notificações. Canal O Bom da Bíblia compartilhando a Palavra de Deus.